É o Fala Doutores, moto? O que é isso? Essa moto é a moto da oficina, a gente não faz serviço em moto para cliente não. Para desmontar aqui eu usei um, para evitar, todo filtro quando ele vai tirar, a gente joga aqui um desengripante aí. A travinha é bem simples, levantou ela aqui, aperta, não vou negar, eu usei o alicate, eu acho mais fácil com ele. Aqui é a saída, tá? Fica embaixo, então a seta para baixo. Bom, pelo menos é o que estava, né? E a moto é, o filtro é original ainda. A gente pegou um filtro original Honda aí, esse aqui é o filtro velho, só dá uma, já dei um, dá mais uma assopradinha nele aqui. Só para garantir que não tem nada dentro dele mesmo. Filtro velho, filtro novo, 38 gramas no filtro velho. 34 gramas, não estava tanto sujeiro, não é 4 gramas sujeiro ainda dele, mas bem para a moto, né? Eu usei o alicate que a gente mais usa, esse alicate comum. Esse aqui foi para ajudar a tirar o filtro e ele desce, porque a gente trocou o parafuso ali da tampa. Então, é isso aí, 150 start 2015. Depois, talvez, eu faça a troca e a limpeza do pré-filtro. Estou aguardando aqui a orientação do Paulo para ver se a gente faz ou não. Ela está com 25 mil quilômetros, a gente faz a troca do pré-filtro lá dentro do tanque. Se não me engano, pelo que eu vi aqui, a gente vai... Isso aqui deve ser a saída da bomba, então a gente provavelmente vai trabalhar aqui. Então, vamos lá.